Na vida surgirão muitas barreiras e empecilhos E muitos irão parar, desistir, fracassar Mas como o apóstolo disse, eu prossigo para o alvo Eu lhe convido neste momento a insistir mais um pouco Prosseguindo, avançando Após uma grande batalha, uma grande guerra Sempre existirá um momento de paz Deus tem algo preparado para você Você nasceu para vencer Oh, aleluia Basta O tempo de sofrer já terminou Siga em frente É a resposta de Deus hoje para você Pois aquele que pensou Que tudo ia dar errado Para você Perdeu mais uma vez Está envergonhado Pois a vitória é tua Em nome de Jesus Pois aquele que entregou A resposta a Daniel Quando estava preso Na cova dos leões É o mesmo Deus Que hoje está aqui Para te dar vitória Em nome de Jesus Jesus Vai E mostra a tua força Vai Levante a cabeça Vai Não tema o inimigo Vai Jesus está contigo Vai Pois a vitória é tua Vai Vencendo as barreiras Vai Ninguém pode impedir Porque Deus te escolheu Pra vencer Te escolheu Pois o Deus Pois o Deus que entregou A resposta a Daniel Quando estava preso Na cova dos leões É o mesmo Deus É o mesmo Deus que ainda está Hoje aqui Para te dar vitória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai E mostra a tua força Vai Levante a cabeça Vai Não tema o inimigo Vai Jesus está contigo Vai Porque a vitória é tua Vai Vai Vencendo as barreiras Vai Ninguém pode impedir Vai Porque Deus te escolheu Pra vencer Vai E mostra a tua força Vai Levante a cabeça Vai Vai Não tema o inimigo Não tema o inimigo Jesus está contigo Vai Porque a vitória é tua Vai Vencendo as barreiras Vai Ninguém pode impedir Vai Porque Deus te escolheu Pra vencer Ele te escolheu Pra você Venceu Venceu Ele te escolheu E